2024, cheio de novidades, um ano maravilhoso, especial e vamos ter uma casa cor assim top também, não é isso meninas? Com a nossa estreia da Vorar Arquitetura, participando da casa cor Bahia 2024, um tema super gostoso para a gente trabalhar de presente ou agora e aí vamos fazer uma cozinha funcional para a gente cultivar bastantes momentos e viver bastante o agora Bruninha. Essa mostra vai ser bem diferente, até por causa da localização, um prédio icônico em Salvador, localizado em Ondina, que é o antigo Otton Palace, uma estrutura maravilhosa, espaços amplos e a turma aqui ainda vai pegar um espaço externo, com a vista maravilhosa para o mar. Exatamente, nós vamos pegar justamente o gancho dessa história, dessas memórias do Otton, do tema da mostra para fazer o nosso ambiente. Então nós queremos criar algumas memórias, algumas recordações, queremos confraternizar com todo mundo e fazer um espaço de aconchego, de realmente convite a todo mundo celebrar com a gente esse momento. E aí para isso, a gente vai contar com os móveis para fazer aquela recepção, para todo mundo ficar aconchegado no nosso espaço da coleção nova da I Am Bruton. Então, ó, tem coleção, tem lançamento da coleção no nosso ambiente, inclusive. Ai, que maravilha! Várias peças, fizemos a curadoria incrível, para que todo mundo fique ali, é bem gostoso, fazer vários eventos. Que são com designs brasileiros. Exatamente. Então a gente já pegou, selecionou algumas peças com muito cuidado, né? Já que o tema da mostra é isso, da ancestralidade, da cultura, a gente pegou algumas peças com esse toque de brasilidade, algumas peças que tem a ver com o nosso estilo, tem a ver com o que a gente quer passar. Então, vai ficar bem bacana o resultado. Qual a expectativa? Fala um pouquinho. Porque é a primeira vez, né? Então, e vocês queriam chegar assim, estreando com chave de ouro, o que eu sei, que vocês vão fazer um trabalho maravilhoso. Qual a expectativa? A expectativa tá mil. A gente realmente quer, assim, aproveitar o momento, antes de chegar até lá, queremos aproveitar o máximo lá e depois também, para realmente a gente conseguir confraternizar com todos os eventos que a gente quer fazer com os parceiros que vão estar envolvidos também no ambiente, que são vários, você bem sabe, né? Precisa de muita gente para fazer aquilo acontecer. Então, a gente tá assim, a mil. O projeto, a curadoria, porque, assim, a Casa Cor, ela acontece em tempo recorde de montagem, né? Nós sabemos. Então, tem projeto, pensar, idealizar. Não é um ambiente que a gente tem um cliente propriamente dito. O cliente, sim, é um pouco de nós, né? Um pouco da história, o que a gente quer trazer. Abraçando bem o tema, porque o tema é o que faz destrinchar todo o desenho, né? E, quando você fala de curadoria, do que vocês estão proporcionando, assim, em termos de projeto para apresentar ao público? No nosso ambiente, a gente vai ter quase todos os tipos de imóveis, né? Porque a gente tem um ambiente grande e nós fizemos espaços, um espaço gourmet e um espaço de cozinha. Então, a gente vai ter banquetas, que é da nova coleção. A gente vai ter cadeiras e mesa da nova coleção. Vamos ter poltrona, vamos ter poltrona de balanço, vamos ter mesas de centro. Então, realmente, tem vários objetos que a gente vai construir nesse ambiente. Vitor já está dando spoiler. Eu já ia berrar, exatamente. Vai dar um spoilerzinho, paleta de cor, ou atmosfera. A gente, vou dar outro spoiler das cores, já que o Bruninha está falando. A gente trouxe uma paleta que é muito do nosso estilo, né? Trazendo um pouco de cor, mas mantendo uma paleta neutra ainda. E bem com os tons terrosos, assim. Vai ter vegetação, vai ter terracota, vai ter verde. Que a gente queria, justamente, trazer algo que é da nossa identidade, como você falou, né? Não ter um cliente final deixa a gente livre, mas que a gente queria ter aquele impacto, ter aquela diferenciação no projeto que se espera da Casa Cor. Mas a gente queria também ter a nossa identidade, o que a gente leva, o que a gente gosta de fazer. E que os clientes acabam gostando da gente por causa dessa identidade também. Até nossa própria marca tem essa cor. Então, a gente juntou o útil ao agradável, né? E juntamos tudo para fazer esse projeto. A Casa Cor é a maior mostra de arquitetura, design de interiores, decoração, arte e paisagismo do Brasil. Além de estar presente em outros países. Então, assim, é um convite especial para vocês que estão em casa aqui, nos assistindo. E poder visitar ambientes maravilhosos, específicos, porque tem vários ambientes da casa. Lofts, cozinha, sala, quarto de bebê. Assim, vários espaços que, com certeza, vocês vão se identificar. E vocês ainda têm a possibilidade de fazer essa integração, porque vocês colocaram o ambiente na área externa, né? Então, é um ambiente que tem uma vista para o mar. Dá mais um pouquinho de spoiler. Uma coisa que a gente pensou que é bem interessante em relação aos móveis também, é que a gente tem uma cozinha, mas a gente fez um lounge também, para a gente conseguir ali ter bastante gente sentada quando a gente fizer os eventos. Para todo mundo se sentir confortável. E aí é interessante que a gente não faça aquele ambiente cheio de coisa, né? Que fique só bonito ao ver, mas que fique funcional também. Que não pareça um showroom de móveis. É importante você falar isso. A proposta da Casa Cor, né? E da maioria dos profissionais, é a preocupação em apresentar para vocês ambientes funcionais. Ambientes que vocês possam ver, identificar e ter a possibilidade de obter esses espaços, desses projetos. Claro que é uma amostra de decoração, então a gente tem coisas ali que não são palpáveis. Realizáveis. Isso, exatamente. Mas no nosso ambiente específico, a gente teve que fazer esse equilíbrio, né? A gente teve que pensar naquela coisa bonita, né? Que às vezes não é tão realizável no dia a dia de um cliente, na casa de um cliente. Mas a gente precisou também fazer de uma forma que fosse funcional. Os materiais, então o que a gente vai usar na bancada. Porque é uma cozinha funcional, né? Porque vamos receber gente, vai ter cozinha realmente, então gordura, né? Então assim, a gente teve que ter aquele cuidado. Então já é ótimo, porque aí o cliente que está vendo, as pessoas que estão passando, já conseguem vislumbrar que aquilo é possível na casa deles também. E é de verdade, né? Que é de verdade. Eu estou explicando isso aqui porque, por exemplo, às vezes a gente monta um espaço, um quarto, uma suíte e não tem um box no banheiro. Não tem um box, mas é para ter um box no projeto da casa da pessoa. Não tem na casa cor porque a gente precisa de espaço fluido para que as pessoas circulem e elas possam ver o layout, né? Possam ver o projeto aberto. Não é isso? Então por esse motivo que alguns ambientes, a gente encontra essas possibilidades. Mas a ideia é mostrar a característica do escritório, né? O que cada escritório se propõe a fazer e apresentar para vocês que estão curtindo, né? E todos os móveis lá, então, a gente fez pensando no conforto, pensando na utilização. Então todos que chegarem lá vão poder sentir esse aconchego, sentir os materiais e poder realmente utilizar a nossa cozinha. Eu já sei que vou viver por lá. Já está convidada, assim como todos vocês já estão convidados para conhecer a Casa Cor, o nosso ambiente e diversos outros que vão estar preparados com muito carinho, com certeza. A Casa Cor está aberta ao público a partir do dia 17 de setembro no Otton Palace, no antigo Otton Palace em Ondina. Nós aguardamos vocês e ansiosos. A amostra está sensacional. Os preparativos estão, assim, explodindo o coração de todos. E com certeza vocês vão curtir muito. Muito obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Muito obrigada a vocês que estão aí curtindo o meu aconchego. E fica ligadinho que no próximo bloco ainda temos muito mais.